E aí, povo do meu canal! Beleza, gente? No vídeo de hoje eu vou fazer uma finalização no meu cabelo, que vai ser uma finalização pro inverno. O inverno aqui da Bahia é um pouco estranho. Por quê? Porque aqui é um estado que é conhecido por ser muito quente. Aqui realmente é muito quente. No verão ninguém aguenta, todo mundo fica louco. Mas no inverno a gente sente frio como todo mundo. Aqui não é aquele frio de São Paulo, né? Mas faz frio também. Tem muita chuva aqui no inverno. Tem cidade que nem chove, só fica o frio. Aqui não. Aqui é chuva, 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 chuva. Aí o tempo fica nublado, só chuva o tempo todo, fica tudo alagado, enfim. Hoje sai um solzinho, graças a Deus. Lavei até umas roupas, porque já tinha não sei quanto tempo que eu não lavava roupa. Só chovendo todo dia, todo dia, todo dia. Aí hoje que o tempo abriu um pouco, o céu tá lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha que perfeição. Hoje Deus caprichou. Na verdade, Deus capricha todo dia, né, gente? Mas tanto dia sem ver a luz e esse céu assim, ó, que dá até emoção. E aí, né, gente? Vou finalizar meu cabelo com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser molhar ali na pia. Meu cabelo tá aqui lavado e hidratado, porém ainda não finalizei. Vou finalizar agora aqui com vocês. Vou começar molhando ele todo ali na pia, deixar ele todo encharcado e tirar desse coque. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, gente. Quando eu dou umas sumidas aqui do YouTube, eu tô lá pelo Instagram, tá? Então, Carla Estefani lá no Instagram, você me acha. É isso. Agora eu vou molhar o cabelo. Desembaracei meu cabelo. Molhei o cabelo, desembaracei ele, porque tava bastante embaraçado, gente. E já dividi ele ao meio. Dividi ele com um coque aqui na frente, um coque aqui atrás. E aí, gente, eu vou começar finalizando atrás. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar esse óleo aqui da Lula Cosméticos. É um óleo que você usa como óleo finalizador. Mas eu gosto de usar ele antes da finalização também. É uma coisa opcional. Agora, gente, eu vou umedecer o cabelo e vim com o creme. Meu cabelo... Eu molhei agora, né? Mas já tá... Ó. Eu vou vim aqui com esse borrifador de água, umedecendo meu cabelo completamente pra vim com o creme. Gente, quero ser rápida, porque do jeito que eu conheço o tempo aqui, daqui a pouco só vai embora. O creme que eu vou usar, gente, pra finalizar meu cabelo, é o meus cássicos de cinema, que é um creme da Embeleze. Tem vários vídeos aqui no canal finalizando meu cabelo com ele, porque ele é um dos meus cremes preferidos. Aí, quando eu gosto muito de um creme, eu acabo usando muito, sabe? Então, esse daqui é o queridinho. Pronto, eu espalhei aqui agora. Agora, eu vou começar a fazer a fitagem mesmo. Com bastante água e creme em abundância. Ó, gente, primeiro eu vou finalizar esse lado. Aí, eu venho com muito, muito creme mesmo. Não sei se é muito, muito creme mesmo, né? Pra algumas pessoas vai ser muito creme. Mas, pra mim, é essa quantidade aqui, ó. Ó. E aí, eu vou aplicar nessa mecha todinha aqui, ó. Começando bem aqui no começo na raiz, que é onde fica mais alto o meu cabelo. E aí, eu vou descendo pras pontas. Como eu uso relaxamento, a raiz do meu cabelo constantemente tá crescendo, né? Aí, eu gosto de passar bastante creme na raiz por isso. Que abaixa esse volume da raiz, sabe? Mais água. Vou precisar usar escovinha também. Porque meu cabelo, ele embola com facilidade, né? Principalmente na raiz que tá crescida, né? Que eu tô precisando retocar o meu relaxamento. Já passou da hora. Mas eu fico deixando pra depois, gente. Porque retocar relaxamento não é tão simples, né? Eu fico muito ansiosa, muito tensa. Toda vez que eu vou fazer manutenção. Então, eu acabo enrolando muito pra fazer. Porque eu faço em casa, né? Vocês sabem, tem vídeo aí. Desembaraço aqui o cabelo melhor, né? Até pro creme penetrar melhor. Pronto. Agora sim, eu venho fazendo uma fitagem. Gente, me fala aí se vocês estão com coragem pra finalizar o cabelo nesse tempo. Como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Tá muito frio? Tá mais ou menos? Eu, gente, confesso pra vocês que eu tô numa fase com o meu cabelo. Quando eu penso em cuidar dele, me dá vontade de chorar. Muitos anos já usando o cabelo crespo. Eu assumi meu cabelo natural em 2012. Ano passado fez 10 anos que eu assumi meu cabelo natural, né? Tem 3 anos aí que eu faço relaxamento nele. Cheguei naquela fase do... Cansei, sabe? De me dedicar tanto ao meu cabelo. Porque cansa, gente. Cabelo é uma coisa que demanda muito tempo, paciência, recursos. Tô chegando na conclusão que cabelo é tipo relacionamento. Chega uma hora... Cansa. Chega uma hora que você não quer mais essa vida. Mas depois você para e pensa. Não. Eu gosto dessa vida. Eu gosto disso aqui. Então eu vou passar por isso. Tô naquela fase assim que... Eu já fiz de tudo no meu cabelo. Já cortei. Já pintei. Já descolori. É porque antes desse canal aqui, gente. Vocês não viram as maluquices que eu já fiz no meu cabelo, né? Tem até vídeo aí no canal contando algumas coisas que eu já fiz no meu cabelo. Mas mesmo assim, não dá pra vocês terem noção. Porque eu já fiz muita coisa. Então... Tô naquela fase. Sem muita paciência. Quando eu penso que eu tenho que lavar o cabelo, finalizar, hidratar, já me vem lágrimas nos olhos. E nessa época, gente. De inverno. Parece que isso piora. E aí agora você já não tem que lutar só contra a sua vontade de não cuidar do cabelo. Você tem que lutar contra o tempo. Contra a água gelada. E é isso, gente. Um pequeno desabafo aqui pra vocês. Sobre cabelo. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas com certeza alguém que usa o cabelo natural ou relaxado ou cacheado ou crespo. Há muitos anos assim como eu. Eu acredito que vai se identificar com isso que eu tô falando, sabe? Eu vejo muitos vídeos no TikTok de meninas do cabelo crespo ou cacheado que decidiram alisar. Pra ter mais praticidade na hora de cuidar. Depois de ver tanto esses vídeos assim das meninas alisando o cabelo. Eu cheguei à conclusão que é a mesma coisa, sabe? Na minha opinião, que também já tive cabelo alisado. É a mesma coisa, gente. Porque quando você usa o cabelo de escova ou alisado. Você tem que fazer ali a manutenção da sua progressiva. Tem que escovar, tem que fazer prancha. Tem gente que não faz prancha, né? Só escova. Mas é o meu trabalho. Eu vejo muitos vídeos de pessoas cuidando do cabelo liso. Até pra eu me informar mesmo, né? Que eu gosto muito de estar assistindo de tudo. E eu vejo, gente, que você se estressa do mesmo jeito. Então é uma possibilidade assim que eu já descartei da minha cabeça. Porque sim, gente, teve um tempo aí que eu tava muito querendo alisar meu cabelo de fato. Alisar de vez. Sabe aqueles surtos que dá? Foi tipo isso. Mas depois passou. Depois passou, gente. Porque eu acho que meu cabelo black é como se fosse já uma parte de mim. Na minha cidade, na época que eu assumi meu cabelo. Poucas pessoas sabiam o que era transição capilar, sabe? Eu não me lembro de ter muita referência na minha cidade, sabe? Se tinha, gente, eram bem poucas. E de uma certa forma, eu me lembro que na escola, eu servia como uma fonte de inspiração pra outras meninas. Ó, gente, bem antes do canal, de toda a blogueiragem de hoje. Eu já tinha essa questão muito de influenciar as pessoas. Porque na escola mesmo, as pessoas falavam muito do meu cabelo. Porque depois que eu passei pela transição e meu cabelo ficou natural mesmo e tal. Como eu tô dizendo pra vocês, né? Poucas pessoas lá na cidade sabiam o que era transição. E não era muita gente lá que usava o cabelo natural, né? Porque 2012, gente, se a gente for parar pra pensar, já são uns 10 anos, né? Era novo pras pessoas, aquela coisa do cabelo black, volumoso. E na escola, o pessoal gostava do meu cabelo. Na escola, eu sempre fui fonte de inspiração, por incrível que pareça. O pessoal sempre elogiava meu cabelo. Então, assim, parando pra pensar em todo esse contexto histórico... Por isso que eu não alisei o cabelo. Porque, de uma certa forma, o cabelo, ele já traz uma história, né? Por trás dele. E eu tô falando tudo isso com vocês porque me deu vontade de falar isso aqui agora. Me deu vontade de falar isso, gente. Porque é cada surto mesmo que a gente tem. Que eu quis compartilhar com vocês isso, véi. Eu poderia muito bem ficar aqui. Ai, que nada. Vou deixar todo mundo pensar que eu super amo cuidar do meu cabelo o tempo todo. Não, gente. Hoje mesmo é um desses dias que eu tô aqui, tipo... Mas tô aqui, gente. Porque isso aqui que eu tô fazendo agora é um compromisso que eu coloquei na minha vida até o dia que Deus quiser, sabe? Hoje eu finalizo meu cabelo assim, fazendo fitagem, dedo liso. É uma coisa que me cansa, me estressa. Mas me traz um resultado tão bonito. Meus cachos ficam tão definidos, sabe? Então, assim, véi. Ser crespa, assumida, né? Foi uma coisa que eu decidi pra minha vida. Então agora é o que aguento. Por isso, gente, que o relaxamento, ele é importante na minha vida. Porque o relaxamento, ele me traz também essa facilidade de poder cuidar do meu cabelo melhor. Porque meu cabelo, ele é muito cheio, muito volumoso, muito, muito mesmo. É tanto que no vídeo que eu cortei o cabelo, gente, tem um momento que depois que a mulher termina de cortar meu cabelo, eu mostro pra vocês o volume do meu cabelo depois de cortado. E realmente é um volume muito grande, né? E aí, galera? Vou só passar aqui agora pra frente, gente. Vou começar a finalizar aqui o cabelo pelas laterais. A parte de trás eu já terminei, ó. A gente tá batendo papo. As coisas estão até fluindo mais rápido. E aí, galera? E aí, gente, eu gosto de enluvar bem meu cabelo, sabe? Eu enluvo pro creme penetrar bem, aí vou fazendo fitagem. E eu tô sempre nesse looping de enluvar, ver se tá bom. Por exemplo, essa mecha não tá me agradando. Aí eu venho, passo um pouco mais de creme, amassio ela e tal, até ficar do jeito que eu quero. Deu pra entender? É isso. Gente, só falta os pedacinhos aqui agora, ó. Toda vez que eu demoro de finalizar o meu cabelo. Demorar que eu falo é tipo passar mais de uma semana, porque eu sei que pra o meu cabelo ficar bem cuidado mesmo e não me dá tanto trabalho na hora de finalizar, cuidar e tal, eu tenho que cuidar dele no mínimo umas duas vezes por semana. Eu sei que me dá bem menos trabalho. Só que tem também essa questão que eu tô falando com vocês, sabe? Que nem sempre me dá aquele ânimo pra cuidar do cabelo. Aquela vontade mesmo de cuidar, sabe? Mas assim, gente, vão mandando energias aí pra mim, pra eu começar a desconstruir isso e cuidar mais do meu cabelo, né? Que é uma coisa que me embeleza, é uma coisa que vocês gostam, porque pensa no pessoal que gosta do meu cabelo, é vocês, viu? É isso, gente. Tô com a mão cheia de creme, que é como eu falei, eu encho a mão de creme, aí eu molho bastante, passo o meu óleo na mecha e aí começo, ó. Passo o creme aqui bastante nessa raiz pra baixar. Passo o creme aqui. Gente, o sol já está indo e graças a Deus praticamente terminei de finalizar o cabelo todo, né? Quando eu for mostrar o resultado pra vocês, eu vou mostrar com a ring light, que já vai estar de noite, né? E lembrando, galera, que hoje é dia dos namorados. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ter passado, mas desde já queria desejar um feliz dia dos namorados a todos os casais que me assistem, ou as meninas mesmo que têm seus boys, os rapazes também que têm seus boys, ou suas meninas aí, todos os casais, né, gente? De uma forma geral. Olha, gente, eu encharco bem de água, ó. Deixo bem molhado. E venho com a mágica. Toda hora eu mudo vocês de lugar, né, gente? É porque o sol tá se movendo, né? Aí eu tô indo pra onde ele tá indo. Eu tô indo pra onde ele tá indo. Terminei aqui de finalizar o cabelo. Gente, o sol foi embora, mas eu fiz o que pude. Terminei, ele tá assim, ó. Definidinho. E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora, né? Como eu falei com vocês, hoje é dia dos namorados. E aí eu vou fazer uma maquiagem agora, porque de noite eu e meu namorado, a gente quer ficar mais à vontade, né? Curtir o feriado. E aí eu vou fazer uma maquiagem aqui. É o tempo também do cabelo secando naturalmente. E depois, se precisar... E aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas, basicamente, a finalização foi essa. Eu usei o creme que eu sempre uso aqui, que é o que eu mais gosto. E é isso, gente. Eu gosto de usar bastante creme. Vocês viram que eu não economizo. Eu uso bastante creme, bastante óleo. Faço os cachos, fitagem, dedo liso. E, gente, se precisar de um secador, eu passo o óleo antes, venho com o secador e passo o óleo depois. Mas eu tenho que ver muito na hora se eu vou usar ou não. Eu acho que dá pro cabelo secar aqui um tempo. Sem eu precisar de secador, não sei. Agora eu vou só me transformar aqui. E aí eu volto a mostrar o resultado da finalização. Aí vocês já viram minha make de dia dos namorados, né? Eu iria até gravar, gente, aqui pro canal. Você arruma comigo pro dia dos namorados. Mas ficou muito em cima da hora e não deu tempo. Então... 3, 2, 1 e... E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Ó, gente, minha make de dia dos namorados. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Ó, gente. Meu cabelinho. Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.